É, doutora Emília Correia, imagina, isso, imagina, conta pra nós como seria a nossa gatinha Catarina passeando, pululando por aí. Meu Deus do céu, ela ia ficar muito assustada, Serginho, ia. Mas aí, ó, calma, Catarina, você tá em casa. Ela ia ficar assustada, ela ia ficar procurando se esconder com a bichinha. É, coitadinha, eu sei, eu sei. É sempre muito agitada, né? Com certeza. Ela não gosta de ambientes assim, né? Então, não tem como você fazer isso. Não tem. Eu vou lá visitá-la. Mas vá, é melhor. Ou então a gente pode pensar em outra coisa. Tá legal, então, querida. Vamos lá pra primeira pergunta. Bota, por gentileza, Boina, aqui na tela, sem identificação. Há 25 anos eu ganhei uma casa com meu ex-marido. Em menos de dois anos que ganhamos, ele saiu de casa e foi morar com outra mulher. Eu também saí de casa e só ficou minha filha. Hoje em dia, ele e a mulher ficam perturbando, perturbando, entrando na casa, quebrando coisas dela, da minha filha, pediu pra minha filha sair da casa e pra que ela pudesse vender o imóvel pra dar a parte dele. Eu quero saber, doutora, afinal, ele ainda tem parte nesta casa? Olha só, o Cedinho tá vendo, uma confusão aí, né? Tô. Uma confusão e isso acontece com muita gente. Eu acho interessante que quando a gente responde um questionamento desse, com certeza a gente tá tirando dúvida de muita gente. Olha só, tem duas situações aí. Uma, se essa casa foi adquirida durante a constância do casamento ou da união estável, é dos dois. Tem que regularizar, vender e dividir, tá? Com relação, Cedinho, ao que tá acontecendo, dele estar perturbando a filha, quebrando as coisas dentro de casa, aí cabe uma ocorrência, uma queixa junto à delegacia. Ele não tem esse direito de jeito nenhum, mas não tem mesmo, tá? Então, são duas situações. Uma é regularizar, tá? Regularizar, dividir, vender, né? Ou então, um compra a parte do outro e pronto. E a questão da menina tem que prestar uma ocorrência e ele não pode fazer isso de forma alguma. Verdade, tá com um look bonito, a doutora, né? O pessoal observa, o pessoal gosta. Olha lá, doutora, tá chique. Ela deu uma caprichada no look. Sem identificação, doutora, tem uma relação homoafetiva há nove anos e venham sofrendo violência psicológica e uma vez chegou a ser física. Olha só, gostaria de saber se essa tal lei Maria da Penha protege as mulheres em união homoafetiva. Boa pergunta também. Boa pergunta, boa pergunta, né? A mulher, é claro que protege toda a situação que coloca a mulher em vulnerabilidade no seu ambiente doméstico, em sua casa, mesmo que a relação seja homoafetiva, a outra mulher vai ter que responder sim por isso. Agora, aqui está sendo, digamos assim, atingida, né? Porque não precisa levar um tapa nem um empurrão, não. Se for pressão psicológica, se for ameaça, já é violência. Então, entra a Maria da Penha aí, ela tem que entrar em contato, certamente, prestar uma ocorrência na delegacia da mulher e aí já começa e o delegado, inclusive, dependendo da situação, já pode até determinar algumas medidas protetivas. Isso já agiliza bastante. E nem deixar começar, né, doutora? Começou a coisa séria, hein? Começou, é, não deixe avançar. O primeiro ato de violência é, aí vai pagar caro demais. Presta bem atenção. Perfeito, perfeito, ser gente. Vamos para a próxima, é o Raimundo Dias, Porto da Folha. Eu tenho um seguro de vida, doutora Emília, há muitos anos. Mesmo que nada me aconteça, é possível usar o dinheiro do meu seguro de vida para pagar os estudos do meu filho menor de idade, Raimundo. Olha, Raimundo, veja, lá em Porto da Folha, né? Raimundo, preste atenção. É sempre bom, eu recomendo, olha, qualquer dúvida a respeito do seu seguro, já procure a pólice. O contrato que você assinou ali vem dizendo tudo. Se lá tiver previsto, aqui é o seguro de vida, é um seguro de vida também resgatável, né? Porque ele pode ser misto, ele pode ser resgatável e ele pode também estar sendo guardado para resolver as questões pós-morte, digamos assim, né? Sem sinistro algum. Então, pode sim, mas é bom dar uma lidazinha na pólice. Tem seguros de vários tipos, com vários benefícios ou não, mas pode sim. E aí ele consegue controlar as duas coisas, ele consegue ajudar o filho e ter uma parte guardada para qualquer tipo de eventualidade. Muito bem explicadinho, doutora Emília. Tempo para recado. E já voltamos com a doutora Emília Corrêa, porque é seu direito, doutora Emília. Um beijo para a Uli, né? A Uliane. Ela, inclusive, está na rede social. A Uliane é Uliane, underline, gomes, arroba. Uliane, underline, gomes. É, e olha, quem quiser atividade física. É para procurar, inclusive, é uma boa dica, né? É, ela tem várias dicas boas. Todos treinando, vamos lá. Vamos, vamos sim. É, a próxima pergunta, Josefa Alcântara, Conjunto Jardim. Gostaria de fazer um testamento e colocar tudo para a minha neta. Existem limites do que possa se deixar para ela? Olha, olha, Josefa, veja bem, essa é uma vontade que muita gente tem, às vezes, de passar tudo para uma determinada pessoa, no caso, para a sua neta. Mas tem algumas limitações, sim. O Código Civil, ele prevê 50% de disponibilidade para você fazer o que você quiser em vida. Mas os outros 50%, ele está reservado, resguardado para um direito futuro de herdeiros. Se tiver herdeiros, né? Se tiver herdeiros como, por exemplo, cônjuge, ascendentes, que são os pais, descendentes, que são filhos, aí não pode passar tudo para a neta, não, tá? Mas até 50% você pode, sim, fazer um testamento ou uma doação, que aí você não interfere nem invade o direito futuro dos outros. Muito bom, também muito bem esclarecido. Próxima pergunta, então, vamos colocar aqui o Gustavo Santana, da Coroa do Meio. Doutora Emília, como requerer a nulidade das cláusulas abusivas e o que o indivíduo lesado poderá fazer? Boa pergunta também, Gustavo. Olha, Gustavo, boa pergunta. Eu estava até ali conversando há pouco sobre cláusulas abusivas, né? Práticas abusivas, que pode sim gerar nulidade de contratos, de ações, de atitudes, né? Só uma situação. O Código de Defesa do Consumidor veio para preservar e resguardar o direito do consumidor. Então, digamos que uma faculdade, uma universidade ou mesmo uma instituição financeira coloque um aumento lá de alguma coisa assim que você chega a ficar tonto. Peraí, onde é que está? Se não foi previsível, se está muito além, é cláusula abusiva e pode sim gerar nulidade. Como é que a pessoa faz? Através do juizado especial, entra com uma ação e gera isso através, dependendo da situação, até da justiça comum. Mas no juizado pode ser que se resolva isso com certeza. E o bacana é que muitas das vezes você tem direito e não sabe. E não sabe. Essa é a nossa função, que de repente você... E eles abusam. Alguma coisa, tem empresa idônea, maravilhosa, fantástica, tem outras que não são idôneas. Perfeito. Elas abusam e testam. E outra coisa, testam o seu limite. Isso. Será que ela sabe? Sabe se colar, colou? Isso. Tem que prestar bem atenção. Ó, tá sim. Fica esperto. Boa, 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 boa doutora. A próxima, e finalizando, sem identificação, eu fui vítima, claro, ela não pôde se identificar, fui vítima de agressão pelo meu marido. Nós resolvemos e continuamos juntos, mas no calor do momento eu fui na delegacia e fiz a denúncia dele. Poderia denunciar ao direito no curso do processo após renunciar, né? Eu poderia renunciar ao direito no curso do processo após ter denunciado, ou seja, renunciar tudo o que disse, né? Olha, sabe a lei Maria da Penha lá atrás, né? Que vinha aquela conversa, o homem agredia a mulher, a ex-mulher e tal, e depois conversava, não, eu me alterei, aí rapidinho ali, e retirava a tal da queixa, não acontecia nada. Pode até acontecer, ela pode até renunciar, ela pode até desistir, mas o processo vai andar, né? O processo vai andar, é no momento de audiência, com a presença do Ministério Público, do juiz, ela vai colocar essa situação, que foi um momento de calor e tal, que já retomaram, aí pronto, mas somente lá. Ah, olha, e quer saber, Serginho, o juiz percebe, ou a promotora percebe, que não tá tudo tão bem assim, ou então aquela conversinha, entendeu? Então tem a mulher, mulherada, fique ligada aí. Presta bem atenção, porque quem faz uma vez, faz duas, três e por aí vai. Com certeza. Doutor Emília Correia, uma ótima semana pra você. Também, viu, sempre bom revê-lo. Pra mim também, arroba Emília Correia Oficial, cafezinho com a Emília, sete da manhã. Olha, tá joia. Melhorou. Tchau, querida. Tchau, tchau. Boa semana. Café com a Emília, todo sábado a partir das sete horas da manhã e fica um horáriozinho mais chique, mais tranquilo, o pessoal pode dormir um pouquinho mais tarde, viu, doutora?